Olá, bom dia, feliz semana, feliz domingo pra você e toda a sua família. Um xalão Adonai. Tema, graça transformadora de Deus. A graça transformadora de Deus. Texto bíblico, Lucas 19, 10. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia estava perdido. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Queridos e queridas, este versículo resume o propósito da vida, da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Buscar e salvar os perdidos. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, fomos resgatados da escravidão do pecado e da morte. E recebemos a oferta da vida eterna em comunhão com Deus. A redenção, queridos, ela fala sobre o resgate que Deus providenciou para nos libertar da condenação do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Deus maravilhoso, não é verdade? Nós somos resgatados não por mérito próprio, por mérito do homem, de nós mesmos, mas pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Sua morte na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e nos ofereceu o perdão e a reconciliação com Deus. A salvação, por sua vez, é a resposta ao convite de Deus para recebermos seu dom gracioso de redenção. É a experiência de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, recebendo uma nova vida em Cristo. A salvação nos liberta da escravidão do pecado, nos concede uma esperança eterna e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. É experimentar a redenção, é a salvação de Deus, é o mais do que uma simples mudança de destino futuro. É uma transformação profunda e pessoal que afeta todas as áreas das nossas vidas. Somos convidados a deixar para trás nosso passado de pecado e aceitar o novo começo que Deus nos oferece. Em Cristo, que este devocional nos lembre da maravilhosa redenção e salvação de Deus. Oferece a todos nós, por meio de Jesus Cristo, que possamos receber esse presente gracioso pela fé e experimentar a transformação profunda que vem através dele. Que a nossa vida seja expressão contínua de gratidão e louvor a Deus pelo seu amor redentor e salvador. Amém? Vamos orar, querido. Querido Deus, agradecemos pelo seu amor incondicional, demonstrado através da redenção e salvação que nos oferece em Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender mais plenamente o significado da sua graça, transformadora em nossas vidas e a viver em resposta a ela. Que possamos experimentar a libertação do pecado, a esperança da vida eterna, que vem através da redenção e salvação em Cristo. Capacita-nos a viver vidas de refletir a sua graça e amor para com os outros, mostrando ao mundo a realidade do Evangelho em ação. Em nome de Jesus Cristo eu oro, feliz domingo, feliz semana, que Jesus entre no teu coração, no teu lar, na tua família. A graça invada todo o teu ser, trazendo libertação, quebra de cadeias e sará de Deus na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus, Deus te ama, está no controle da tua história e da tua vida. Feliz semana!